a dinha para tirar foto aqui nos paredões olha que legal esses paredões aqui a gente a ponta lá vem aqui eu vou te seguir é quem tem o nascente d'água não sei como é que é isso aí não mas é tão perto de casa né tem que vir aqui mais vezes né o uso de mocha rapaz se a gente tivesse sozinho eu não ia talvez talvez eu visse essa trilha aqui né mas eu ia ficar meio tenso agora eu tô mais relaxado que tá seguindo aí né aqui é o mande e se tem a lama preta né né é legal né e agora o bug foi por onde que eu não vi por aqui e lembra que a gente troca de sandero acho ou não foi então mas não sei quem mantinha antes que a gente ficou com medo já tá lá e já é depois desse negócio aí ó a fãs tentou mas não fez né a gente tava maior parece né tá até para cá quase eu acho e a gente filmou eu acho é legal né cara olha as pedras no meio aqui do mar que legal que bonito olha lá dentro parece aqueles filmes do piratas do caribe né tem um todo ali ó o pessoal vende cerveja vende ar tá cheio de gente lá cheio de carro e a gente achando que só ia dar só nós né pelo menos eu pensei isso e a pedra que eu falei essa aqui é o que a maré é baixa e fica uma lagozinha ao redor dela e a gente tem que vinha para cá com o Jack passar o dia todinho e aí ó tem até minha assada ali ó e olha aqui ó assim que a gente tem que fazer ó e agora e já faz uns seis anos que a gente veio aqui né ainda que a gente veio de bugue ainda aquele vizinho lá da frente aqui a foi 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 a gente viu a pé aqui né essa vez a gente veio de carro bora ver o espetinho de lagosta ali ó olha aqui o espetinho de lagosta e aí o espetinho de lagosta aí e aí meu chefe esse aí que é espetinho de lagosta é tá certo quanto é um negócio desse só 15 os três não só os três da 45 tá certo por desconto 46 tá bom lá nesse caso aí tá começando eu falei a pena legal espetinho de lagosta aqui e aí o tanto o pessoal vem autônomo como esse carro nós ali aqui como vende bug também aqui eu acho que está realugado aí contrata o guia o guia vem dirigindo olha que legal ali ó eu gosto de coisa assim ó e aqui é longe hoje que dia hoje é quinta né Patrícia hoje é quinta né quarta já começa a coisa assim a gente tem que vir aqui na segunda-feira só nós e o Jack traz o guarda-sol bora lá bora é vamos lá que mergulho do boto do boto é como é o negócio do peixinho pequeno aí tem aqui é como é que é esse peixe que passei o peixe que passei aí vai pegar o peixe de um barco e lá tem outra aquelas pedra lá lá onde é o que está com leite aí que esse peixinho listrado é legal legal a gente vai ver tá obrigado como é teu nome valeu Fábio Fábio legal vem Patrícia Lopes mas eu acho que na hora que saiu da praia eu ia me perder me perder não ia ficar confuso ali aqui deu certo né deu mesmo valeu a viagem do culto se tu tiver paciência tu consegue ver lá vem lá dá força lá é isso aí tem um buraco aqui ó a natureza criou esse negócio aqui para tu enfiar o rosto ali e tirou uma foto legal né eu já falei essa foto e passa pics chefe aí é que é bom é né que não gasta fica na conta guardada tem cerveja quanto é não só uma é quanto é só uma mesmo a raiva aí a raiva se você quiser beber duas é 24 me dê uma lá eu vou querer um espetinho também então desconto não combo aí chora né bicho olha aí tá certo então eu abri que eu tô com a aí a dezessete aí e escolhe aí já tem dono nesses aqui já foi bote 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 para o seu amigo aí cadê e aí e aí olha aí é né ela gostei caro mesmo é nada cara você bebe depois mim é ela gostaria fica mais tempo né olha aí olha aí olha aí olha aqui o churrasquinho de lagosta e e aí rapaz não tem erro se o cheque especial é 5 e o cartão tem 5 de limite o salário é 10 não tem erro cara não tem preço não é uma patrícia e ela nem ouviu mas esse quadriciclo é dele eu gosto já faz anos quando a gente veio aqui já tava aí já tava aí esse quadriciclo né não lembro a gente deve morar por aqui com certeza olha aí olha aí ó a rapaz vai molhar a bermuda do rapaz espetinho de lagosta na beira da água com nosso amigo como é do nome Fábio Fábio gente fina educado é ignorante e aí pequeno lagosta deixa eu ver aqui minha filha 15 conto espetinho de lagosta mas tá vale né porque tu não paga só espetinho de lagosta paga por tá comendo aqui espetinho de lagosta deve deixar lá na água né e como é que tá isso fez careta tá bom não tá bom tá ótimo tá porque tu fez careta tá quente ah tá e aí tá bom e aí tá bom eu achei que tu tinha pedido 2 mano não tá bom é é 2 da 30 e então aí eu vou ter pedido do alho tá roubando o sabor da lagosta né isso é apesar que a lagosta em si não tem sabor né não tem sabor é é doce a gente parou aqui onde tem a nascente né agora que a maré baixou a gente tá voltando vamos ver ver como é que as necessidade mas eu lembro que tem uma nascente de água doce aqui aqui ó ó tá que água saindo ó o ok ó ou não será eu sei que parece que bota na boca deixa eu deixaria sentar Que eu vou botar na boca E é água doce Deixa eu ver aqui Hum, doce Água doce Olha, de frente pro mar Aqui na água Aí tem uma nascente aqui, ó Vou pegar aqui agora, um pouquinho de água Tem copo lá, não tem? Pega lá o copo Lá vem a Patrícia com copo Ó Aqui É, tem um paredão Aqui o mar E aqui tem uma nascente d'água, ó Uma nascente de água doce, né? Dá receita de beber por causa das Coisas da areia, mas é água doce Então vamos beber Bebe aí Bota a sua na boca Água doce, doce, né? É O receio que dá de beber a água É por causa da areia, né? Tem as contaminações e tal As coisas da areia da praia Mas a água, ela é Ela é potável É que nem chove É que nem chove, né, Patrícia? E é todo tempo água, né? Então é água de baixo, dos lençóis Os lençóis, maranheiros Maranheiros É, 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 é É, é, é